Alô, Alô, Cunha Bó! Alô, Alô, Cunha Bó! Joga a mão pra cima e bate a lábora! Bebem! Bonitair, bonitair! Vem todo mundo! Vem Mato Grosso, tá sim! E elas vão lhe tapar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão. Elas vão lhe tapar, fazer o coração, jogar os braços pra cima! Morena, vem, 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 vem! E a lourinha vem também, vem, 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 vem! E agora vem você também, morena! Vem, 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 vem! E a lourinha vem, 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 vem! E agora vem vocês, alô, 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 alô! Pode vir o cu e a bola inteira! Segura e vai! Bebe, ó! Vem! E a lourinha vem também! Vem, 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 vem! E agora vem vocês também! Vem, vem, vem! E a lourinha vem também! Vem, 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 vem! E agora vem vocês também! Enfim, o embriagado e com os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo Vem, vem, vem! É por você, mas não é sofrimento É por você, mas é um livramento Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteiro é fora Fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteiro é fora Fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteiro é fora E ser solteiro é fora É Cuiabá, vem, tira o Sraquebra No chão, no chão Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ver Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Vocês são lindos demais Eu prometo que não vou Porque essa promessa vou Fazer questão Sabe o que você tem Você é a coisa nova que eu aprendi Sabe o que você tem Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ver Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou Fazer questão Mas de cada três palavras uma me interessa Sabe o que você tem Você é a coisa nova que eu aprendi Andar Sabe o que você tem Só me deixa ir porque Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que eu vou voltar Sabe o que você tem Sabe o que você tem Eu amarropei tantos lençóis Era só eu, nunca era nós Me dava bem no singular Me dava bem no singular Bastou uma noite Um beijo na boca Fica comigo pra vida toda Mais dois sem roupa olhando pro céu Imaginando a gente de terno e velhos O céu O céu explica tudo Pros nossos corações As estrelas São as varas Paixões Eu tive O céu Explica tudo O amor é feito a lua Adivinha o que você é no meu céu Chuta A lua Vocês são a lua e sempre serão a lua da gente Bastou uma noite Um beijo na boca Fica comigo Pra vida toda Nós dois sem roupa olhando pro céu Imaginando a gente de terno e velho O céu explica tudo Pros nossos corações As estrelas São as varas Paixões Que eu tive O céu Explica tudo O amor é feito a lua Adivinha o que você é no meu céu Chuta A lua 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 Tá vendo aquele cara tatuado, nem disfarce o que tá me secando Se ele demorar mais um pouco, eu que chego chegando Tá vendo aquela caminhonete linda, e a morena ali maravilhosa Tá passando na minha cabeça, meu beijo naquela boca gostosa Será que eu dou corda pra ele me laçar? Será que ela gosta dos caras de lá? Se misturar, será que dá bom? Tipo cena de novela, eu e ela, beijaço na boca de Tiraúá Dentro da caminhonete, estrada deserta, nós dois namorando sem nem namorar Tipo cena de novela, eu e ela, beijaço na boca de Tiraúá Dentro da caminhonete, estrada deserta, nós dois namorando sem nem namorar Agora já era, ele me laçou Agora já era, ela me beijou Coração dividido por causa do amor Meio cidade, meio interior Agora já era, ele me laçou Agora já era, ela me beijou Coração dividido por causa do amor Meio cidade, meio interior Tá vendo aquele cara tatuado? Tem disfarce que tá me secando Se ele demorar mais um pouco Eu que chego chegando Tá vendo aquela caminhonete linda? E a morena ali maravilhosa Tá passando na minha cabeça Meu beijo naquela boca gostosa Será que eu dou corda pra ele me laçar? Será que ela gosta dos caras de lá? E se misturar, será que dá bom? Tipo cena de novela Eu e ela, beijaço na boca de Tiraúá Dentro da caminhonete, estrada deserta Nós dois namorando sem nem namorar Tipo cena de novela Eu e ela, beijaço na boca de Tiraúá Dentro da caminhonete, estrada deserta Nós dois namorando sem nem namorar Agora já era, ele me laçou Agora já era, ela me beijou Coração dividido por causa do amor Meio cidade, meio interior Agora já era, ele me laçou Agora já era, ela me beijou Coração dividido por causa do amor Meio cidade, meio interior E seu coração falou de mim E seu coração falou de mim Eu me falo tão bem que cê lhe faz Fiz as letradas dos amigos Não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim É de uma moda sataneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É, você tá difícil E se me perguntar E se me perguntar Vamos sem tudo isso Canta, Cuiabá! Canta, Cuiabá! Canta, Cuiabá! Canta, Cuiabá! Canta, Cuiabá! Canta, Cuiabá! Vou deixar embaixo Canta, Cuiabá! E você chorou É, você tá difícil E se me perguntar Como sem tudo isso Canta, Cuiabá! Que nem se tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando É que não tem pra ser Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não tem pra ser Que nem se tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Chorando, querendo me amar Maldade Cê vem, passa o fim de semana e volta pra cidade Céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho e zão gritou Chega mais Hungria Hungria Caio no próprio laço Apertou o meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô E eu cresci descalço Eu jogo em todo campo Mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de cá Das três E eu só chego aí Às seis Minha vida era Talvez Olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol Xadrez É que eu tiro só de Midez Sou roupo pra fã francês Nosso caso é PT Niza Não vai ter de férias Com um ex Então aturou o surto Eu sujei de poeira Minha panamira Quem vê a vida de longe Até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia Colou na fazenda e comprou vários gados Só pra ter a vista mais lindo Beijo da morena e um cavalo selado E tira a bota, o chapéu, a fivela Pra te enlouquecer No céu da sua boca Hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca Hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Joga a mão pra cima e vai Muito bom e muita alegria Joga a mão pra cima e vai Joga a mão pra cima e vai De um lado pro outro Cabo o sossego Cabo o sossego Começou com a minha ex que abriu a boca e falou demais Passou pra uma amiga que passou pra outra e por aí vai Uma informação importante de coisa picante que eu faço no quarto A sua fofoca tá fazendo estrago Olha aí o resultado Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Da que que cê foi divulgar Começou com a minha ex que abriu a boca e falou demais Passou pra uma amiga que passou pra outra e por aí vai Uma informação importante de coisa picante que eu faço no quarto A sua fofoca tá fazendo estrago Olha aí o resultado Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Pra que que cê foi divulgar? Ha! Uh! Pimera! Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama só faz o mesmo pedido Igual fazia capoana Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia capoana Faz comigo Pra que 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 você foi julgar? Ha! 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 Perigo Igual fazia capoana Faz comigo Igual fazia papoana, faz comigo Te deixei à vontade demais, ficou aberta a nossa relação E quando eu vi, escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa, você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me ilude Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me ilude Ou vaza ou me assume E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Cê acha que me ilude Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me ilude Meu coração não é casa da mãe Joana Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me ilude Vou vaza ou me assume Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choram na dispensa E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Desfarçadamente Desfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Não traiu ninguém E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Na 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 Ela faz vídeo dançando na frente da tela do seu celular Eu fico olhando, babando, assisto mil vezes só pra engajar Eu aguentei, isso sei, stalkeei seu perfil Avistei uma piscina e uma maquinha de fio Se de roupa ela é perfeita, de biquíni então, puta que pariu Ah, se eu passo mal e faço fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegado na minha mente, só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal e faço fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegado na minha mente, só falta no meu colchão Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Agora imagina a gente numa cama de casal Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Deixa eu te pedir um presente, passa aqui seu fio dentro Eu não aguentei e você, stalkeei seu perfil Avistei uma piscina e uma maquinha de fio Se de roupa ela é perfeita, de biquíni então, puta que pariu Ah, se eu passo mal e faço fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegado na minha mente, só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal e faço fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegado na minha mente, só falta no meu colchão Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Agora imagina a gente numa cama de casal Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Deixa eu te pedir um presente, passa aqui seu fio dentro Ah, se eu passo mal e faço fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegado na minha mente, só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal e faço fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegado na minha mente, só falta no meu colchão Muito obrigado! Cê tinha uma lei decretada, que não voltava por nada Até cê esqueceu, que quanto assunto é eu, seu coração não tem palavras Cê tem que parar de arrumar essas confusão De falar que não, de falar que não vai me querer Cê sabe que isso nunca vai acontecer Melhor cê desistir de desistir de mim Melhor cê desistir de insistir no fim Você me bloqueou, de número mudou, as fotos apagou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou Cê tem que parar de arrumar essas confusão De falar que não, de falar que não vai me querer Cê sabe que não vai acontecer Cê sabe que isso nunca vai acontecer Eu bloqueou De número mudou, as fotos apagou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar trinta cadeados no seu coração E quando chego é perto é cadeado e vou pra no chão É pra rascar o coração Fala comigo, bebê! Mari Fernandes, uma salva de palmas, galera Mari Agora eu senti o clima de hit Que pancada Não foi não? Não foi não?